Dá uma fechada lá Pode deixar lá Chegamos Volta devagarzinho Chegamos a Pirinópolis Bem-vindo a Pirinópolis Olha que vista Olha as serras lá no fundo Olha as serras Olha aqui Primeira vez que nós viemos aqui Não tinha essa entrada Tinha um monte de coisa De universidade Essa é Pirinópolis O nosso xodó É Xodó da Cachoeira Xodó da Cachoeira, o Yuri diz Eu acho que é a sétima vez Que nós viemos aqui logo Sétima Sétima vez Vamos aqui até o centro 1, 2, 3 E a sétima vez que nós viemos aqui